Olá, está no ar o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevistas da TV Câmara. Como você já sabe, a cada edição recebo aqui uma autoridade municipal para debatermos assuntos de interesse da população. Lembrando que você de casa também pode participar da escolha dos temas a serem abordados em nosso programa. Basta enviar a sua sugestão para o e-mail jornalismo.com.gov.br. Será um prazer contar com a sua participação no Sete Lagoas em Debate, que começa agora. Na edição de hoje, recebem em nosso estúdio mais uma vez o vereador Gonzaga. Vereador, seja muito bem-vindo novamente ao programa. Bom dia a você. Gostaria inicialmente de agradecer-lhe pela nova oportunidade de estar aqui com você e me colocar à disposição com certeza para falarmos de assuntos diversos. Vereador, vamos começar falando então da extensão do projeto Olho Vivo, que foi uma iniciativa do senhor e bastante elogiada pelo prefeito. É uma forma de tentar melhorar a segurança em nosso município? Olha, e como o vídeo monitoramento, projeto de lei que eu, em conjunto com a minha equipe, escrevemos, ele traria bastante segurança para a nossa cidade. Sabemos que estamos em uma cidade que a violência tem imperado e muito. Esse vídeo monitoramento, sem dúvida, iria fazer com que os miliantes evitassem a nossa cidade. Temos tido problemas diversos aí, como nos nossos bancos e assaltos diversos, crimes diversos à luz do dia. E já vimos aí a morte desse empresário Juninho. A imprensa já divulgou que foi preso um dos assassinos e esse miliante é de Ribeirão das Neves. E com certeza, fecharíamos a entrada da cidade imediatamente e com o auxílio da polícia militar, teríamos grandes chances de combater esses tipos de crime e outros tipos que ocorrem no dia a dia na nossa cidade. Como o senhor diz, fecharia a entrada da cidade. Para explicar para o nosso telespectador, o projeto seria para instalar câmeras nas entradas e saídas do município, né? Auxiliando ainda mais o trabalho policial. Exatamente. E, para completar sua fala, monitorado também pela polícia militar. Durante 24 horas, nós teríamos as entradas e saídas da cidade, vamos dizer assim, completamente vigiada. Além das câmeras, alguns policiais que poderiam, no caso de termos algum problema interno na cidade, ser concatados imediatamente e evidentemente que ficaria bem mais fácil prender esses possíveis assaltantes, esses possíveis assassinos. O senhor destacou na justificativa desse projeto que o custo para o município também seria reduzido, já que poderia fazer uma junção, juntar com o governo do estado, o governo do estado também arcar com o material, com a mão de obra, e a manutenção só ficaria por conta da prefeitura. Então, seria um gasto pouco para o município e de grande relevância. Sem dúvida, até porque a segurança pública, sabemos que ela é de responsabilidade maior do governo do estado. Evidentemente que precisa que o nosso prefeito se empenhe em conjunto com o governo para que possamos trazer mais segurança para nós, cidadãos. Vemos aí, temos alguns exemplos já de cidades no Brasil que têm o vídeo monitoramento. São Paulo, eu não me lembro agora da cidade, mas tem uma, duas, três cidades que já foram implantadas e o índice de criminalidade caiu assustadoramente. A imprensa nacional divulgou e eu acredito que se implantado em Sete Lagoas, seria muito bom para todos nós. Vereador, vamos falar então de um outro problema da cidade que o senhor destacou na última reunião ordinária, tapa-buracos. Para o senhor, qual seria a solução para tentar sanar de vez esse problema? Olha, eu usei o plenário da Câmara para falar sobre tapa-buracos no nosso município. E é um jargão já muito usado no nosso meio, que time que está perdendo, temos que mexer. Coloquei alguns exemplos de alguns buracos que foram tapados há um mês e que apenas uma pequena chuva de semana passada fez com que esses buracos realmente estivessem, fossem reabertos. Cobrando ali do município a volta de mais uma equipe, de massas asfálticas de novo. E realmente foi uma crítica construtiva para o prefeito municipal. Acredito piamente que os buracos têm solução. Que nós não podemos continuar de forma nenhuma tapando esses buracos como estamos tapando. Ou o executivo está tapando. É preciso de mudanças, porque é dinheiro que está indo para o ralo, dinheiro público. E o gestor e os gestores futuros têm que valorizar o dinheiro público. Eu, numa caminhada, em uma visita no bairro Patiçodoro, com o atual secretário de obra, o senhor Arnaldo Nogueira. Eu, devido à minha experiência de vida, eu sou uma pessoa que eu gosto de dizer que eu estou vindo lá do fundo do poço. Pertenço a uma família carente, mas muito honrada. Eu já tive diversas profissões na vida. E isso faz com que a gente tenha muita experiência em diversos ramos. Então, eu, conversando com o Arnaldo Nogueira, eu sugeri que comprasse, adquirisse uma máquina de marmorite. Não sei se você, que é tão jovem, sabe o que é uma máquina de marmorite. Não, eu não sei. É uma máquina que, após julgarmos a massa asfáltica e a compactação com aquela maquininha que a empresa faz, ela viria por cima, fazendo um giro em cima daquela massa asfáltica. E, além de comprimir mais a massa asfáltica, tiraria todas as arestas daquele remendo. Faria com que ela penetrasse também mais. Mais. E não teríamos, de forma alguma, um buraco com depressão e, às vezes, também com elevado, atrapalhando a vida dos nossos sete laguãs. Seria um remendo muito bem feitinho. Como você faz um remendo de um piso, ou troca um piso. Então, eu achei, conversei com ele, eu sei que não colocaram em prática até hoje, mas eu tenho esperança que venham colocar. E outra coisa que eu não disse ontem na tribuna, que os buracos maiores, eles seriam necessários, talvez, um calçamento primeiro, antes de que jogasse uma massa asfáltica. Critiquei outro dia o SAI, porque temos aí dezenas, centenas de ruas calçadas, onde o departamento de água e esgoto chega para fazer um concerto, uma conferência. E o que que ocorre? Tiram umas pedras, deixam o nas jogado de lado, vem uma equipe, joga ali uma borra preta aí, que eles arrumam aí na siderúrgica, ficam ali um mês, dois meses, atrapalhando a vida do nosso povo, e daí, há mais um mês, dois, chega uma equipe a asfaltar aquele pedaço. Imagine só o custo operacional de algo como esse. Por que não utilizar as mesmas pedras e até na mesma hora? E refazer o serviço. E refazer o serviço, não incomodaríamos a população? Então, nós estamos aqui na Câmara, o nosso objetivo é assessorar o prefeito. Não só eu, como os demais vereadores, um dos mais 16 vereadores, têm acompanhado dia a dia, 100% das reuniões plenárias, eu estive presente, e vejo aí a luta de todos os vereadores para levar boas coisas para o que o prefeito aproveite. Infelizmente, até agora, eu não conheço praticamente nada que o prefeito aproveitou. E são tantas opções, tantos antes projetos interessantes, cada um dentro do seu currículo, do seu limite de vida, porque temos aqui 17 vereadores, todos com currículos diversos, alguns vêm da religião evangélica, outros das católicas, voltados para segmentos diversos. E acredito piamente que se o prefeito colocasse em prática pelo menos 50% do que temos apresentado aqui na casa, essa cidade, querida Cidade de Lagoas, ficaria muito melhor para se viver. Então, vou aproveitar e já te fazer uma pergunta. Qual a sua avaliação do governo até esse momento? Olha, o governo Márcio Reinaldo, eu gostaria de destacar que eu tenho grande admiração pelo Márcio. Ninguém fica em Brasília, dos oito anos, como deputado federal, se não tiver realmente trabalho prestado. Ouvi aqui do líder dele na Câmara, que a avaliação dele hoje, que ele chegou à Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, com 72%, e que a avaliação do Márcio hoje é 80%. Segundo o líder dele aqui na Câmara, que é o meu companheiro, Milton Saraiva. A avaliação que eu faço do Márcio hoje, eu diria que ainda está meio prematuro para falar sobre a administração Márcio Reinaldo. Como eu disse, algo que tem derrubado prefeitos e mais prefeitos, que são os buracos dessa nossa cidade, em vista de termos administração, ter tido administrações que fizeram aí, desculpa a palavra, muita porcaria nas vias urbanas, precisam de que tenhamos um carinho especial com esse segmento que chama tapa-buraco na nossa cidade. Sem falarmos que temos aí diversas avenidas que precisam ser completamente reestruturadas, que não basta tapar buraco, a Câmara atualmente tem dado todo o apoio ao prefeito Márcio Reinaldo. Haja vista os quase 88 milhões de reais que foram aprovados pela Casa para que ele faça empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Me parece que é do Ministério da Cidade, do PAC-2, esse dinheiro deverá chegar a Sete Lagoas, sendo que, com uma carência de quatro anos, renovável por mais dois anos. Isso significa que nos primeiros quatro anos do governo Márcio Reinaldo, ele utilizará esse dinheiro sem pagar um centavo pelos quase 88 milhões que a Câmara o autorizou a tomar de empréstimo. E sendo que, estes quase 88 milhões, ainda é renovável uma carência de mais dois anos, sendo que, se ele tiver um segundo mandato, praticamente, se ele vir a pagar, seria dois anos, sendo que, este empréstimo, este financiamento, será quitado pelo município dentro de 20 anos. Ficaria mais dos oito anos para que os futuros gestores da nossa cidade quitassem esses empréstimos que a Câmara concedeu ao prefeito Márcio Reinaldo. Imagine você como que a Câmara tem contribuído com o atual prefeito. Para o desenvolvimento da cidade. Para o desenvolvimento da cidade. Evidentemente que estamos atentos no limite de que é possível endividar a prefeitura. Sabemos que 120% das receitas corrente líquida, é possível que o município se individe, é possível que o município crie dívidas para o presente e para o futuro. Só que, no caso do Márcio, nós temos que destacar mais uma coisa. Estes empréstimos estão consignados o Fundo de Participação do Município e o ICMS local. Consta que, no futuro, quando chegarem os créditos do Fundo de Participação do Município e do ICMS, já virão ali debitados as cotas, os percentuais que os futuros gestores deverão pagar. Esperamos que ele utilize esse dinheiro bem e que possamos ter uma Sete Lagoas melhor. Vamos dar agora um breve intervalo e voltamos em instantes com o Sete Lagoas em Debate. Estamos de volta com o Sete Lagoas em Debate. Recebo hoje em nosso estúdio o vereador Gonzaga. Vereador, o senhor apresentou na casa o anteprojeto número 77, que dispõe sobre a criação do Bolsa Família Municipal. Qual a importância desse programa ser implantado aqui em Sete Lagoas? Meu caro jornalista, é de suma importância. Tenho andado aí pelas nossas periferias da cidade e encontro famílias que estão vivendo abaixo da linha da pobreza. Foi fazendo algumas visitas lá no Santa Felicidade, onde chamam o local lá até de um nome deficitário, subaco das cobras e outras coisas mais, de tanta pobreza que existe naquele local. Pesquisando algumas famílias, eu cheguei à conclusão que dezenas, centenas e até milhares de famílias em nossa cidade não são contempladas pelo Bolsa Família Federal. Então, em conjunto com a minha equipe, resolvemos escrever o Bolsa Família Municipal. No artigo 4º, detalhamos que as famílias beneficiadas por esse anteprojeto, que eu espero que o prefeito o torne projeto, elas não deverão estar sendo beneficiadas pelo Bolsa Família Federal. Então, é um percentual grande de famílias que nós ainda temos em Sete Lagoas, que lutam com grande dificuldade e que o poder público municipal tem grandes condições de, pelo menos, melhorar um pouco a vida dessas famílias. Diminuir a carência. Diminuir a carência. Há alguns artigos no anteprojeto que nós pedimos que cobrem alguma coisa dos beneficiados, como filhos na escola, vacinações, que isso também vem diminuir muito o custo para a saúde pública. Eu, na minha concepção, eu tenho certeza que é um excelente anteprojeto, até politicamente, para o prefeito Márcio Reinaldo. Nós sabemos que o Bolsa Família Federal tem sido carro-chefe do PT estar no poder por 10 anos. E o programa é elogiado por diversos países do mundo, pela ONU e diversos outros órgãos que estão aí de olho nessas coisas que estão acontecendo no Brasil. O IDH do Brasil melhorou muito e muito com o programa Bolsa Família Federal. Então, eu espero que o Márcio Reinaldo, nosso prefeito, se sensibilize e que transforme-o em projeto, meu anteprojeto, que eu tenho certeza que aqui na Câmara a adesão será 100%. E nós vamos poder beneficiar ainda alguns milhares de famílias setilagoanas que vivem abaixo da linha da pobreza. O mais interessante de tudo é, igual o senhor citou, para receber esse benefício, a pessoa tem que matricular os filhos na escola, incentivar a educação dos filhos. Então, o senhor vai estar contribuindo tanto com a família, tanto com a educação desses futuros munícipes, né? Futuros de pessoas que vão movimentar a cidade. Correto. O anteprojeto é muito interessante. Eu estou aqui na Câmara, com a graça de Deus, representando o povo setilagoas. Tenho autocrítica. Sei que estou fazendo um trabalho ótimo nesses primeiros seis meses. Temos aí muita coisa ainda para escrever para Sete Lagoas. Mais três anos e meio. Mas, infelizmente, eu não tenho uma caneta, eu não tenho orçamento. É o que eu gostaria que os nossos telespectadores, que o nosso povo entendesse. O trabalho do legislador, eu e conjuntamente com a equipe, você que está aqui presente no nosso dia a dia, sabe que eu tenho sido feliz. E tem muito mais coisas aí que eu estou bolando, escrevendo, para apresentar aqui no Plenário da Câmara. Tanto que os projetos apresentados pelo senhor têm sido destacados pelo prefeito em algumas conversas dele com a imprensa. Que é algo raro, não é? Que é algo raro o prefeito destacar algum anteprojeto, projeto de indicação de determinado vereador. Vou falar em mais um projeto. Diz que denúncia destinada para informações da população sobre despejo irregular de resíduos providentes da construção civil. Esse é um projeto apresentado pelo senhor. Fale-nos um pouco dele para a gente. Olha, o projeto diz que bota fora irregular, nós sabemos que no nosso dia a dia temos aí algumas pessoas físicas e até mesmo pessoas jurídicas que por algum motivo de comodidade... Ou falta de conhecimento. Ou falta de conhecimento, jogam ali entulhos, até mesmo nos passeios públicos. Eu conheço um caso lá da rua Espinosa, no bairro de Patuador, que os carroceiros chegavam lá e é um lote vago, eles encheram lá o passeio de entulho. Então, visando isso para que possamos ter uma vigilância em cima dessas pessoas que cometem tal tipo de coisa, foi que a gente escreveu esse Disque Bota Fora Irregular. O projeto também é interessante, nós pedimos ao senhor prefeito que autorize lá através da Secretaria de Meio Ambiente, que todos, ou pessoa física ou pessoa jurídica que trabalham nesse segmento, que tenham em suas viaturas, se for pessoa física, até como temos muito carroceiro que faz esse tipo de trabalho, que tenham ali, naquele veículo, o telefone, diz que denúncia, Bota Fora Irregular. Esperamos com isso conter um pouco ou conter integralmente algo que acontece, que evidentemente deixa muito a desejar na nossa cidade. Então, a fiscalização ficaria por parte da Secretaria de Meio Ambiente? Exatamente, porque a Secretaria de Meio Ambiente, ela existe para manter o ambiente saudável, nossas vias limpas. Então, foi o órgão competente, na minha opinião, que poderá fiscalizar e colocar, fazer com que essa... Fiscalizar e fazer com que esse pessoal coloque esse telefone nas viaturas, nas carroças, para que possamos, ali na sua andança, no seu cotidiano, se você ver ali um carroceiro jogar um entulho no lugar inadequado, tem lá na carroça dele. Você poderá parar, pegar o seu celular, que hoje, graças a Deus, quase 100% da nossa agência tem um celular, e descarre para a Secretaria de Meio Ambiente, para que coiba o indivíduo de fazer tal coisa. Vereador, o senhor pediu que fosse disponibilizado nos comércios da cidade, bares, restaurantes e no comércio em geral, a planta de sinalização das saídas de emergência e o alvará de funcionamento. Isso seria também uma forma de tentar evitar que tragédias aconteçam na cidade, como foi o caso de Santa Maria, por exemplo? Caro jornalista, Santa Maria, foram 241 mortos, pessoas jovens que saíram de casas para divertir, na maioria, pelo que a empresa divulgou, jovens, cheios de vida, com um futuro brilhante, e foi, assim, um sinistro que comoveu completamente, não só o Brasil, mas o mundo. Através daquele sinistro, foi que nós resolvemos escrever o projeto de lei para Sete Lagoas. Projeto de lei número 83, que nós estamos pedindo ao poder público que o aprove, que será muito bom para a nossa cidade, para nossos jovens, se você me der a liberdade, ele está ao lado, eu gostaria até de destacar alguma coisa no projeto. Com vontade, vereador. O projeto, nós pedimos que disponham a obrigatoriedade da fixação das cópias ampliadas da planta de sinalização de saídas de emergências e do último alvará de funcionamento expedido para os estabelecimentos comerciais e outros locais abrangidos nessa lei e das outras providências. Eu gostaria de destacar aqui, por exemplo, o artigo 2º. Para os fins dessas leis, consideram-se os estabelecimentos do município de Sete Lagoas que necessitam requerer alvará de funcionamento para desenvolver a sua atividade mediante a capacidade de lotação igual ou superior a 200 pessoas e outros locais que comportem essa capacidade de público em atividade como cinemas, auditórios, teatros ou salas de espetáculo, salões de festas, salões de festas em pousadas e hotéis, ginásios poliesportivos e estádio de futebol, recinto para exposição, exposições ou leilhões em geral, restaurantes, bares e choperias, casas noturnas, músicas, boate, discotecas e danceterias, clubes associativos, recreativos e esportivos. Locais de grande público e que também tem várias crianças nesses locais, como clubes, danceterias, bares. Então, ajudaria bastante, né, Verena? E como? Pedimos também, no artigo 1º, que ficam obrigados solidariamente aos proprietários responsáveis pelos locais definidos nessa lei a fixarem em local visível, com preferência no rol de entrada do estabelecimento, de uma cópia ampliada, com dimensões não inferiores, a 31 centímetros por 42 centímetros. Item 1, do último alvará de funcionamento expedido pelo município. Item 2, nos casos em que exigido por lei, da planta do local que informa as saídas de emergências e itens do sistema de segurança e combate ao incêndio do estabelecimento. Como você pode ver, nós nos preocupamos praticamente com tudo. Tivemos aquela catástrofe em Santa Maria e estamos aí tentando, trabalhando para que não tenhamos isso aqui na nossa Santa Lagoa. Que foram... Foi muita dor para todos aqueles que perderam seus antes queridos. Na maioria jovens. Na maioria jovens, cheios de vidas. Estudantes. Estudantes que estavam ali lutando, se preparando para um futuro promissor. Vereador, mudando um pouquinho de assunto, Sete Lagoas volta agora a receber os jogos do Campeonato Nacional de Futebol. Eu já vou fazer outra pergunta, vou emendar outra pergunta nessa. Primeiro, qual a importância desses jogos estarem voltando para a cidade? E segundo, a Copa das Confederações está começando agora. Sete Lagoas hoje teria condições para o senhor de receber os turistas? Olha, Sete Lagoas, sem dúvida, nós... Começa que nós temos uma cidade maravilhosa, embora, na minha opinião, muito mal cuidada. Não fomos muito felizes com vários prefeitos que tivemos. Essa é a verdade. Mas Sete Lagoas tem um potencial enorme. Temos aí novos hotéis, temos aí esse flat aqui na Atlas, flat aqui, um novo hotel. Temos, parece que a ampliação lá do Hotel Alvorada, ali na Santa Helena. E temos um estádio que, na minha opinião, é um excelente estádio para se tratar de uma cidade do interior. Eu acredito que Sete Lagoas tem, sim, condições de receber esses turistas. E sem falar o potencial turístico que temos, que isso, sem dúvida nenhuma, se divulgado, terá um chamamento muito benefício para a nossa cidade. Agora, é necessário que o poder público divulgue a nossa cidade. E isso, quando o Campeonato Brasileiro, praticamente cruzeiro e atlético, o disputou em sua totalidade aqui na Arena, a divulgação do nosso município deixou muito a desejar. Esperamos que a administração divulgue. E, claro, que o turismo trará benefícios grandes para o nosso comércio e para toda a nossa cidade, que é dinheiro que está chegando. Quanto à outra pergunta que é... A volta dos Jogos ao município de Sete Lagoas, no Campeonato Brasileiro. Interessante, né? Hoje mesmo vamos ter aí o Corinthians e Cruzeiro. Vamos ter Grêmio e Atlético. Grêmio e Atlético. Para a semana para a frente. Muito interessante. Sabemos que esse povo que vem de Belo Horizonte, de outras cidades circunvizinhas, porque vai trazer recursos para a nossa cidade. São pessoas que vão gastar na nossa cidade. Há já visto que quando o Campeonato Brasileiro estava praticamente acontecendo aqui, a Horda da Lagoa ficava ali, super lotada. O bar lá do meu amigo Evaldo, Quatro Estações, o Milano, com quem eu gosto muito de frequentar, lá do Matheus, estava sempre super lotado de torcedores. Era recurso esse que estava chegando na nossa cidade. Para a economia do município é ótimo? Ótimo para a economia e espero que realmente a arena seja mais aproveitada. Não só nessa fase que o Mineirão e o Independência estão fechados, para a prática de esporte da Copa das Conderações, mas que possamos realmente aproveitar mais a arena. E cuidar mais do estágio, porque ano que vem tem Campeonato Mineiro em Sete Lagoas. Temos aí o Minas, com quem eu quero até aproveitar e mandar um abraço lá, para o Humberto Timo, que tive a honra de estar com ele aqui na casa em 1998, que é diretor, parece diretor de futebol. Temos ali o chefe da Charanga do Minas, com quem eu convivo também, que é o meu amigo aí, Claudinho Beck, do Garimpo, que é o chefe da Charanga do Minas, com quem eu tenho uma boa convivência. E acredito que o Minas poderá fazer um bom trabalho. Evidentemente que não é aquela raiz que tem o Democrata, time que eu tive a oportunidade de estar nele por quase cinco anos, quando jovem, cheguei no Democrata com 16 anos. Então, o Minas é uma equipe diferente. Ele não tem aquelas raízes Sete Lagoanas. Mas eu espero que ele fique aqui, que não faça igual o Ipatinga, que saiu de lá e veio para Betim. Então, é muito importante termos aí uma equipe disputando a primeira divisão do Mineiro. Mas para isso também é importante que a cidade abrace o time. Sem dúvida, sem dúvida. O poder público tinha que tentar viabilizar algum recurso. Se a lei orgânica do município não permite, quem sabe alguma coisa, porque as leis são mutáveis, evidentemente que todo segmento precisa de apoio. E por que não dar apoio a uma equipe que vai levar o nome de Sete Lagoas por essa Minas Gerais afora? Vereador, muito obrigado pela participação hoje no nosso programa. Eu quero agradecê-lo de novo, cumprimentar os nossos telespectadores e dizer da satisfação de estar aqui com vocês de novo. E espero ser útil nessa caminhada para todo o nosso povo. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado também a você de casa pela companhia. Continue assistindo a programação da TV Câmara. Legenda Adriana Zanotto